A CIDADE NO BRASIL 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 Estuda as pedras, estuda a história da evolução da terra Mas para que serve isso tudo? Naquele momento, servia para dizer assim Ah, o geólogo estuda as jazidas De onde vêm os metais As rochas para construir as nossas casas E foi passando o tempo Os geólogos passaram a trabalhar com a questão mais ambiental Com a questão da água subterrânea E hoje nós trabalhamos com geologia social Que é essa que envolve pessoas E a rocha E aí, quando eu falo de geologia Eu converso ali com o professor Sofiati Que está falando de pessoas Então, a nossa conversa acaba A gente se encontra aí Naquilo que a gente chama hoje de geologia social Então, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês Porque a organização do evento Colocou hoje o dia de estudos ambientais busianos E eu vou mostrar alguns dos estudos Que a gente vem fazendo E que mostram essa relação aí De geologia e biodiversidade Bora lá, vamos mostrar Com uma linda imagem do mangue de pedra Que todo mundo espera Vou falar do mangue de pedra Eu nunca consigo não falar do mangue de pedra Eu vou falar só um pouquinho, mas vou falar Pode passar, por favor Ah, pode passar Depois a gente vai falando no meio do caminho Os conceitos Todo mundo sabe o que é biodiversidade Ou diversidade biológica Que é a riqueza e a variedade do meio biótico Terrestre e aquático Pode passar Vamos nós E aí eu coloquei Pode passar Eu coloquei uma imagem ali do mangue de pedra Lá no caminho da ponta do Pai Vitório Onde a gente vê um pezinho de mangue de um lado E os cactos do outro E umas pedras no meio E a biodiversidade é exatamente Essa variedade de organismos A parte biótica E a parte biótica aí está dos dois lados Duas coisas completamente diferentes Separadas por uma coisa inanimada Que são as rochas E isso faz toda a diferença Para que haja essas duas formas de vida tão distintas E a biodiversidade então trata desses organismos A variedade dentro das espécies Entre as espécies e os ecossistemas Que vocês obviamente sabem o que é Porque a biodiversidade está no dia a dia Da conversa de todos nós Pode passar Por favor Aí a nossa biodiversidade de búzios Tão diferente de outras Muitas vezes as pessoas falam Biodiversidade e botam aquela floresta amazônica E aqui no nosso a gente mostra cactos E que diferente que é esses cactos Se você vai no Rio de Janeiro Duas horas e pouquinho daqui A vegetação Aquela cheia de árvores altas Cheia de folhas Cheia de umidade E aqui é diferente Por que que é diferente? É diferente porque o nosso clima é diferente Porque a nossa geologia é diferente Porque toda a base De ocupação De onde a vida se instala É diferente De novo Mais uma por favor Aí ó A biodiversidade Debaixo d'água A gente teve na terra E agora a gente vê debaixo d'água Búzios tem corais Olha que coisa engraçada Coral não é uma coisa de água quente Lá do Caribe? E a água de búzios é quente? Pois é Olha que lugar diferente Daqui a pouquinho a gente estava vendo cactos Semiárido No estado do Rio de Janeiro Aqui na região tem duna em Cabo Frio Lá o Peró A Dama Branca E agora a gente vê Esses corais aqui também Olha que coisa interessante Que lugar diferente Que aí a gente disse que ele é o quê? Diverso Vamos lá, mais uma E aí também Bio e geodiversidade Só que geodiversidade é um conceito Que a gente conhece menos Pode passar, por favor Que é o meio abiótico O meio que não tem vida E aí eu uso a mesma figura Que é aquela da planta Lá no mangue de pedra De um lado do mangue Do outro lado dos cactos E no meio as rochas da falha do Pai Vitória Rochas que mostram Um grande evento geológico Que ocorreu aqui na região Que a gente só vai falar rapidinho daqui a pouco dele E geodiversidade então É a variedade de ambientes geológicos Fenômenos e processos Que geram paisagens Rochas Minerais Fósseis Solos E outros depósitos superficiais Que constituem a base Para a vida na Terra Então a geodiversidade É a nossa base É o chão que a gente pisa É nela Que a vida está É nela Que nós nos movemos Onde nós nos instalamos Então muitas vezes A gente olha para as rochas Como se elas tivessem Menor importância Dentro do aspecto Da vida Do meio ambiente Mas vamos olhar O que nós temos De geodiversidade em Búzios Bora lá Começar então Pelos minerais Minerais pequenininhos Das areias de praia Olha aí Essa praia aí Essa areia É de João Fernandes Vocês veem aí Um mineral azul Que a gente chama de cianita Ciano azul Os minerais vermelhos São granados O quartzo A silimanita Um monte de minerais Na areia da praia Até um pedacinho De espícula de oriço Ali também tem E a gente vê então Uma diversidade De minerais E esses minerais São os formadores Das rochas Pode passar Mais uma Pois é Dos pequenininhos Vamos aos grandes Essas daí São as rochas Os quartzos Lá do quilombo De Bahia Formosa Olha só Que coisa mais linda Então a gente tem O pequeno grão de areia E tem o mesmo mineral Que é o quartzo Desse tamanho Formando aí Um círculo Uma coisa linda Lá no quilombo De Bahia Formosa Então observem Que a gente está falando De geodiversidade E escalas diferentes Pode passar mais uma Por favor Praia Rocha Não Aí é foca É foca E essa rocha É uma rocha Metamórfica Passou por pressão E temperatura E essa daí É a rocha Que a gente fala Que é da Orogenia Búzios 500 milhões de anos E aí hoje Quando eu cheguei aqui Eu olhei lá atrás E ali atrás Tem um afloramento Dessa mesma rocha Essa rocha Que está no fundinho Dentro do cinema Dentro do cinema No banheiro também É essa mesma rocha Tem 500 milhões de anos E essa rocha Representa A orogenia Búzios Que é 500 milhões de anos E isso era um fundo Uma rocha Que era fundo de mar E que se juntou Quando colidiu com a África Quando o nosso continente Colide com a África Então são rochas Muito especiais De 500 milhões de anos Embora Aqui a gente tenha Por exemplo Lá em Jeribá Na ponta do Marisco Uma rocha Com 2 bilhões de anos Que é uma rocha africana Rocha que quando colidiu E separou Porque a gente colide E separa o tempo todo A tectônica de placas É assim Não começou tudo Com pangéia não Viu gente O livro que diz isso Ele está enganado Hoje a gente até doou Para a Prefeitura Para a Secretaria de Educação Um livro que a gente preparou Com essas informações geológicas Da região Que eu acho que é importante Então Nessa colisão Quando quebra e separa O que acontece Por um capricho Da natureza maravilhoso Parte da África Ficou aqui Então São essas rochas De 2 bilhões de anos Africanos Que ocorrem aqui Na região Dos lagos Podemos passar Essas são metamórficas E essas aí Está vendo Essas rochas pretas Aqui não Aqui é Jeribá Lá em cima Na ponta do Marisco Subindo ali Na ponta do Marisco Essas rochas são ígneas Então a gente tem A rocha metamórfica Agora a gente tem rocha ígnea Essa daí É da separação dos continentes Tem 130 milhões de anos A idade Certidão de nascimento Do Oceano Atlântico Essa rocha indica A rocha mais antiga Do Oceano Atlântico Quando ele quebra e abre Eu sei qual é É porque a rocha a gente conhece É uma rocha Que também só tem Aqui nessa região Não vai ter outra não Essa rocha Que tem lá na Foca Que tem no Forno Na Lagoinha Ela vai ocorrer Muito parecida com ela Ali na Praia Brava De Cabo Frio Fora Búzios Na Praia Brava De Cabo Frio De outros lugares Ela não ocorre muito não Tem um pouco diferente Na Sapiatiba Mas não é igual A essa não Então Essa é uma rocha ígnea Ou seja Aquela formada Essa daí Quase que foi vulcânica Ela alimentou Os vulcões Que formaram o Atlântico Mas essa daí É uma rocha Que tem essa origem Magmática Que a gente fala Que é rocha fundida Cristalizada Podemos passar E temos as rochas sedimentares Olha lá A gente viu As metamórficas As ígneas As sedimentares Quantos tipos de rocha tem? Na classificação Estou perguntando Vocês Vocês aí atrás São quantos tipos? Ígneas Sedimentares E metamórficas As três Tem aqui em Búzios Não é todo lugar Que tem as três não Gente Entendeu? Então Muito bem Acertaram Perfeitamente Parabéns Vai ganhar um brinde Então aqui São as rochas sedimentares Ali Da Perto da colônia De pesca Da rasa Né? Essas rochas Que também são O substrato Que é lá na área Do mangue de pedra Das falésias Ali da rasa Vamos lá Mais uma Ah E aí A gente vê O forno A gente vê Aquelas rochas Sedimentares E vê os sedimentos Você pode Passar o vídeo Por favor Um vídeo Rapidinho Vocês já notaram Que a praia do forno E a brava São de areia rosa Às vezes vermelha Vocês já pensaram? É Vamos lá Vamos passar Não vai conseguir não? Ela está tentando Vamos ver Ah É porque Tem umas pessoas Eu filmei E tinha umas pessoas Na praia E as pessoas fazem barulho O mar também faz Tem barulhinho do mar No fundo Claro Mas Essa areia rosa Esse mineral Chama granada É aquele vermelhinho Que eu mostrei Lá naquela primeira foto Dos sedimentos E essa granada Ela está nessa rocha E conforme A chuva E tudo mais É Acho que ela não está conseguindo Fazer passar Deixa para lá Não está conseguindo Não é? Não é? Que pena Sabe por quê? É um vídeo Eu vou contar o vídeo Então Vou narrar o vídeo Para vocês É Mostra a praia E a onda Aí Essa Essa praia Ela tem Vários minerais Inclusive aquele branquinho Que é o quartzo E esse vermelhinho Que é a granada Quando a onda vem O quartzo é bem mais leve Do que a granada A onda vem E ela leva de volta Para o mar O quartzo Que é leve E vai acumulando E fazendo com que A areia Vai ficando cada vez Mais rica em granada Porque ela é mais pesada E a água Não consegue levar Então vai acumulando Essas Essas areias Areias Granatíferas Como a gente fala Para mim É quase que Uma 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 joia O que? Ah, tá Aí Eu já não conheço bem Mas, enfim Os caramujinhos Eu não consigo explicar Mas, então Tá bom Lá, então Foram areias Fininhas Mas a gente chega Em Pode passar Em Zé Gonçalves E o que a gente encontra? Grande O que é isso? Também Produto de depósitos antigos Aí variam de 3 mil A 100 mil A mil anos Que foram acumulados Aí Das rochas Que estão Acho que saiu Alguma coisa Você vai tentar Passar o vídeo? Não, acho que não Não é? Vamos ver Se ela consegue Não, não está Tem que botar Na apresentação É aí Vamos ver agora Se vai Quem sabe Vamos torcer Quem sabe vai Acho que não vai não Não, não foi Só escutamos O barulho do mar Não Não vemos Mas é isso Que acontece Tá Então Volta aí Volta lá Mais uma Para trás Passou Pode deixar A gente não vai apresentar Ela não Uma para trás Só uma Que volta Aí Aí Pode colocar Aí Então Na Bom Lá então Eram os O processo Sedimentar Da praia do forno Porque que a praia rosa Estava lá E aí a gente viu Uma rocha dobrada Rochas se dobram Em processos De muita força Pressão e temperatura Vocês já devem ter visto Em filme O cara fazendo Uma ferradura Ferradura O que que ele faz Ele esquenta E bate com o martelo Pressão e temperatura E a mesma coisa No estado sólido A rocha com calor E pressão Ela pode se dobrar Então aí Dando a foca Uma rocha toda dobrada Mostrando então Esses processos Incríveis da colisão E isso daí Se formou Durante a colisão Do continente americano Com o continente africano O nosso sul-americano Que são as rochas Do orogenia e abusos Pode passar E aí a falha A falha do Pai Vitória Do mesmo maneira Que rochas se dobram Quando elas Não suportam A pressão E elas estão frias Elas podem quebrar E se mover E a gente chama Isso de falha Foi o que aconteceu Aí no Pai Vitória Pai Vitória A gente tem Um lado Olhando aqui para a foto Se a gente vai para a direita A gente encontra rochas Que são rochas duras Rochas antigas Aquelas que são rochas Do 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 Essas rochas sedimentares formam, então, o substrato e o aquífero do mangue de pedra. São as rochas que têm, que carregam a água para dentro do mangue, porque elas são rochas grossas, cheias de areia, com pedaços grandes de outras rochas dentro. Então, a falha do Pai Vitória, eu costumo dizer que a história do mangue de pedra geológica começa na falha do Pai Vitória. Pode passar. Ah, e a rocha do Pai Vitória? É essa, a gente chama isso de brecha tectônica, olha que nome bonito. De tectonismo, de falha de rocha que se movimenta, e que de tanto se movimentar, ela quebra toda e faz essa mistura, quase uma farinha de rocha, porque ela estava fria, porque se ela estivesse quente, ela dobrava. Então, significa que esse foi um terremoto raso. Quando o terremoto é muito profundo, ele dobra a rocha e ela fica plástica. Quando há um movimento, há um terremoto, o movimento da falha gera terremoto. Então, e aí a gente tem pelo menos indícios de quatro grandes movimentos. Na falha do Pai Vitória, ela registra brechas por dentro de brechas, por dentro de brechas, que chegam a quatro grandes sismos, pelo menos. Isso daí por volta de cinco milhões de anos, que é coisa muito recente para tempo geológico. Não é, professor? Eu dei um abraço, por favor. Eu queria comentar que nessa praia aqui, exatamente aqui, onde tem, essa daqui do lado de pedrinha, quando eu era pequeno, ia lá e era bem duro. Ela é dura. Lá por um mês, e se você passa a mão, ela vai se desfazendo. E eu lembro que não era assim. Essas são duras. Essas aí. As outras, sim. As outras... É, as rochas sedimentares são mais moles do que as rochas, essas dos... Então, porque a gente não vai ver essa conta lá, que ela está se desfazendo real mesmo. Ah, não, e você está falando não do Pai Vitória, você está falando da outra lá na colônia de pesca, não é? Sim, lá é uma outra rocha, a rocha sedimentar. Está acontecendo isso, sim. Está. Uma erosão. Isso daí é uma questão que o professor colocou aqui, que a gente precisa pensar, que são as questões de mudanças climáticas, que a gente precisa pensar o que a gente está pensando para o futuro, como a gente vai se preparar para o futuro. Eu acho que é uma outra discussão. A paisagem. Olha que a gente falou do forno, a gente está vendo aí a área do forno, a paisagem tipicamente buziana. Pode passar, por favor. Lindamente buziana. Outra paisagem buziana, que parcialmente se perdeu, é Tucuns, em 1950. Olha as dunas de Tucuns. Igual o Peró. As dunas de Tucuns, iguais as do Peró. Olha o que aconteceu com as dunas de Tucuns, gente. Olha só o que... Foi em 1957. Foi em 1957. Mas, em tempo geológico, isso é muito pouco. Não é nada. Significa que, em pouco tempo, em pouco mais de 60 anos, nós perdemos um ecossistema dunar. Observa. No ambiente dunar, de dunas. O que está acontecendo? Se deixar, vai acontecer. Igualzinho. Podemos seguir. Os solos. Isso daí, essa foto, são de alunos das escolas municipais, que a gente coletou a mostra de todos os solos, de todas as areias de praia, de água e de rocha nas praias de Búzios. É o Marquinho. É o Marquinho que está ali. Professor Marcos. Pode passar. Búzios não têm fósseis, mas têm quase fósseis. Esses aí são esporos e pólen de organismos que viveram há 8 mil anos na Lagoa da Ferradura. E o que isso significa? A Lagoa da Ferradura, gente, é incrível. Ela tem 8 mil anos de história ininterrupta, mostrando as variações ambientais que ocorreram nesses últimos 8 mil anos. Ela é sensacional do ponto de vista de estudar aquilo que eu chamei ali de paleobiota, ou seja, a vida passada. Paleo, vida da Lagoa da Ferradura nos últimos 8 mil anos. Em sedimento, é numa pesquisa, num furo de sondagem. Podemos passar. Tem um artigo disso daí, depois, se você quiser, eu te mando. Pode passar, por favor. Oi? Aí. Aquífero. Essa aí é a nascente do Quilombo de Bahia Formosa, na rocha. No meio da planície arenosa aparece uma formação rochosa e dela água. Rocha, aquífero fraturado, que a gente chama dentro de fraturas. Esse, então, é o aquífero de Bahia Formosa, é a nascente de Bahia Formosa, do Quilombo. Lá na sede, lá perto, para o lado. Mas ela é toda fraturada. Dá para ver as fraturas. Nós fizemos até um estudo lá. Já estou acabando. Pode passar, por favor. Mais um pouquinho. Então, eu vou passar rápido sobre aquilo que, talvez, vocês já tenham ouvido falar, de tal dos serviços ecossistêmicos, que a gente fala muito que é aquilo que... Pode passar. E aí eu estou colocando alguns trabalhos que a gente publicou sobre serviços ecossistêmicos. São aqueles benefícios que a natureza, no caso, a geodiversidade, quando a gente está pensando na geodiversidade, presta para nós, seres humanos. Mas pode passar. Pode passar. E como que, por exemplo, o mangue de pedra nos presta serviços ecossistêmicos? Eu coloquei... Eu peguei o mangue de pedra para exemplificar. De provisão, água do aquífero, que é a rocha ou o sedimento. De suporte. Olha aí. Não preciso nem dizer, né? Substrato ecológico para essas plantas todas. Regulação. Há o ciclo da água, que passa pelo aquífero e chega. E a água salgada, água da chuva que penetra. Água de aquífero é água de chuva. Desculpe que eu tirei o microfone. Conhecimento, educação ambiental, pesquisas e ensino. E ainda a questão cultural, o significado cultural, histórico e espiritual presente nesse ecossistema dependente de água subterránea. E ainda, geoturismo e lazer, inspiração artística. A Carol acabou de fazer uma escultura em argila inspirada no mangue de pedra. Então, é inspiração artística, sim. E desenvolvimento social. Tem lá as marisqueiras, os pescadores, que a gente não pode esquecer, que são pessoas que vivem e dependem desses ecossistemas. Portanto, eles precisam ser conservados. Então, Carol, vou terminar rapidinho, só mostrando a relação de gel e biodiversidade. Pode passar. Vai ser bem rápida. Desculpe que eu fui... Bom, aí é só uma discussão sobre... Se a gente está falando de antropocentrismo, a gente pode falar de ecocentrismo também. Mas isso é uma outra conversa que a gente também está estudando e usa a região daqui para fazer essa discussão. Depois a gente pode tratar desse assunto. Mas, pelo menos, o termo fica aqui. Pode passar. Aí foi um mapeamento que nós fizemos aqui sobre a relação da vegetação com a geologia. Pode passar. Vou ser muito breve, porque o nosso tempo está esgotando. Esse daí é o mapa da geodiversidade de Búzios. Você coloca solo, rocha, topografia, água. E aí a gente soma tudo isso no computador, empilha essas camadas todas e faz a interseção entre essas pilhas. E aí os conjuntos que ficam sobrando dessa interseção são unidades de geodiversidade. Pode passar. Esse daí é um mapa de vegetação de Búzios, feito pela Heloísa Dantas e outros autores, e que mostra aí as diferenças de vegetação arbórea, arbustiva, herbácea com arbustos, da região de Búzios. E esse mapa tem como característica que ela botou, obviamente, quem faz o mapa de vegetação, ela colocou as áreas urbanizadas, porque ela não pôde mapear, porque foi urbanizada, e antropizada, ou seja, aquela que foi modificada pelo ser humano. A gente vê que é uma boa parte do município. Pode passar. E aí a gente fez o seguinte, a gente colocou aquilo que poderia ser potencial, onde que deveria ter essa mesma vegetação caso não tivesse sido antropizada. Pode passar. Pode passar. E aí os dois mapas. Se vocês olharem, olha lá, o mapa de geodiversidade e o mapa de vegetação potencial. É praticamente o mesmo mapa. Significa que a rocha e as plantas, elas compartilham o mesmo ambiente. Elas se integram. Olha que coisa mais interessante. Muito claro. Mais um, só para a gente ver uma coisa. Rápida. Tempo são poucas, Carol, te juro. Eu sei. Não, estou acabando mesmo. Pode passar, por favor. Aí é o percentual. Isso aí eu vou deixar. Carol tem essa apresentação. Depois você pode compartilhar à vontade com as pessoas. Por favor, Carol. E aí pode passar mais uma, por favor. Que é a questão da natureza integrada. Pode passar. E aí, olha lá, o ser humano integrado, bio, geodiversidade e os barcos lá, mostrando a nossa presença. E aí eu vou entrar nas considerações finais de verdade. Vamos embora. Tentando ser rápida, Carol. Pode passar, por favor. Aí, esse é o outro artigo que a gente fez o seguinte. Também no computador, quanto de geodiversidade, de variedade de geodiversidade tem nos lugares? E aí a gente faz uma continha, faz uma malha, soma. E aí a gente tem esses pontos vermelhos, que são de alta geodiversidade de búzios. Vamos lá, passa o próximo. Aí, olha, quase tudo ocupado. Em 76, a gente tinha 2% do território de búzios ocupado. Hoje, em 2006, ou seja, 30 anos depois, 18%. Está muito maior, já passou muito. Eu vou mostrar outro. E a Península, a Ponta do Marisco, Tucuns e Ponta do Pai Vitório foram aqueles que deram maiores índices. E, se a gente olhar, tudo muito ocupado. Pode passar. Eu sei que eles têm que ir embora. Isso aí também é um percentual. Pode passar. Pode passar, sim. No mangue de pedra, a gente diminui a infiltração, quando a gente constrói. Pode passar. É um projeto que... Esse daí vai até 2018. A gente chega a 55% de ocupação na área do mangue de pedra. Que era menos de 1% em 76. Pode passar, em 42 anos. E aí é que a gente termina, de fato. Eu falei aqui que eu sou geóloga, que eu gosto de pedra, e que, às vezes, as pessoas ficam perguntando por que proteger pedra, por que proteger as rochas. E aí eu tirei essas frases desse autor, que eu acho muito legal. Ele diz assim, É certo que as mensagens escritas pela natureza nas rochas são muitas vezes obscuras, mas, se você aprender a lê-las, um novo mundo se abrirá. As paisagens são produtos de longas histórias, palimpsestos sobre os quais os registros de sucessivos eventos antigos se acumulam, mas também são muitas vezes apagadas. As paisagens, então, são nossos professores. E as rochas, as nossas bibliotecas. Podemos passar. Obrigada, Caixa. Palmas para Caixa. Convidamos todos amanhã, às 10 horas da manhã, na Praia do Forno, a assistir a inauguração dos nossos painéis, um no Forno, um no Pai Vitório e a outra lá em Zé Gonçalves. São os três painéis que a gente fez junto com a UERJ para decifrar a geodiversidade de busos. Muito obrigada. Lu, um pouquinho, isso, por favor. O certificado, obrigada, Cátia. A professora, o mestre de artes também, a Lu Rize, que fez esse... Eu queria só registrar. Eu só quero isso, virar aqui. Também a minha... Mais uma? Mais uma? A inauguração vai ser só no forno. Depois nós vamos sair e ir fazendo uma... Nos outros painéis para ir olhar e aí... Cadê a gente? A gente vai discutir. E a gente depois vai... Vai primeiro o Zé Gonçalves, depois o Zé Gonçalves... É 10 horas no forno. 10 horas.